E se todas as ruas tivessem realmente um centro de coleta como esses lixinhos separados na comunidade pública, na sua rua, cada rua tivesse um, que a prefeitura fizesse, combinasse com essas próprias fábricas que geram esses produtos que dizem que reciclados não são, poderiam doar sim em cada rua lixos como esse, dando incentivo fiscal, não tem problema, e elas viessem e recolhessem tudo separado e também educassem o povo, porque senão o povo vai nessas latas e vão jogar de qualquer jeito e vocês concordam comigo que vai acontecer, né? A educação, ter multas, infelizmente seria o ideal também, porque sem multas parece que o povo não anda, né? E outra, né? A gente parar de jogar lixo de qualquer jeito nas nossas portas, que inclusive acabariam até com ratos e muitas outras doenças que vocês nem conhecem. Vocês sabiam que no sua água, inclusive, pode ter leptospirose e você não sabe? Por isso que água de torneiro não é muito bom tomar? Pois é, não sabe.